Mas enfim, a foto ficou bonita, né? Nossa! E aí você tem a Riesling na melhor expressão da variedade, né? Total, aí é Riesling mesmo, que é uma uva também meio incompreendida, né? Uma Riesling com pato é inacreditável, é uma delícia. Você sabe que ele é alien, né? Ele é um alien embutido aí dentro. Porque o Vini tem 26 anos de idade. E ele conhece vinho... Ó, eu tô há quatro anos no mundo do vinho. Eu antes tomava vinho, mas não entendia nada. Só era um apreciador. Há quatro anos eu estudo vinho, porque montei any wine e tive que estudar, né? Sim. E quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada. Porque é vasto demais esse mundo, né? Não, sem dúvida. O que ele conhece, por seis anos... Ele já sabia tudo isso aí. Mas eu comecei com 16. Ele começou na outra vida. Ele tá trazendo o bebê com 16. Inclusive, a minha mãe, a sua mulher de formação... Tomou na mamadeira. E nessa época já eram as feiras escondidas, né? Então, quando tinha, por exemplo, alguma feira em São Paulo, aquela feira que acabou, que era muito famosa... Finite. Não, depois a APAS, mas... Ah, agora me fugiu o nome dela. Cara, como é que chamava essa feira? Eu lembro também, eu participava muito. Iconônica, teve por muitos anos. Eu participava, na época da Interfood, eu participava em todas as feiras. Exato. Me fugiu o nome dessa feira. Porque depois a APAS acabou... Tomou conta, né? Isso, tomou conta. Porque ela acabou. Então, nessa época, já com 16 anos... Você nem sabe o que é Finite, né? Não, não faço ideia. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, era uma feira têxtil, famosíssima, né? Eu já fui na Finite, é incrível. Vinha modelo, era assim, era a feira, né? Eu cheguei a desfilar lá uma vez. Nossa. E eu trabalhava com tecido na época. Então, ele falou, uma feira que acabou na hora, foi Finite. A feira era Expo Vines. Expo Vines. Acho que foi a primeira grande feira. É, Expo Vines. E aí, com 16 anos, deixava a barba crescer algumas semanas antes da feira, né? Pra parecer mais velho. Pra poder entrar. Você tinha 16 anos? Tinha 16. E com 18, fiz o primeiro curso na área. Eu não sei que o mundo do vinho aqui. Um falsifica a idade aqui, outro falsifica a idade lá. É isso aí. E é daí pra... Enquanto a gente não falsificar vinho, tá bom. Exato. E é daí pra lá. Aí, com 21, entrei na graduação em enologia. Com 20, na verdade. Não parei mais. Tá certo.